Vamos falar da pesquisa Datapolvo. Datapolvo, o sul da Bahia se acabando em água. Só que a Bahia tem um petista no governo. Tá, então vamos lá. Se temos um petista no governo e tá se acabando em água. Aí o cara acabou na ação inteira como um negacionista, como um genocida, culpado de 600 mil mortes. Esse cara vai descer nesse cenário com as pessoas que perderam o eletrodoméstico, animais, pessoas morreram, perderam suas casas. Ele vai descer lá com o exército? Vai! Aí quando ele desce, o que acontece? O povo no meio do caos, no meio da dor, no meio da lágrima, sai no meio da lama, atrás do carro, gritando Mito! 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 Aquilo arrepia. Eu falo, cara! Onde é que esse povo tá fazendo pesquisa no presídio? Porque eu já vi o presidente gritando Olê, 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 olê Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula Nunca vi prisioneiro que tá mito, mas tudo bem Aí o cara vai pra praia Lá em Santa Catarina, passar Uma microférias dele lá Pô, não é possível, naquela praia não tem Um direita não bolsonarista Um direita que seja Sérgio Moro Não tem esquerda Só tem direita naquela praia Porque a praia inteira sai atrás do cara Mito, mito, a praia inteira Ele foi comer uma pizza agora Semana passada, não sei se vocês viram No Guarujá Cara, ele chegou de surpresa pra comer uma pizza No Guarujá, só faltou ser puxado Pro guindaste, helicóptero A muvoqueira que fez, olha as motociatas O que que acontece, olha as manifestações Então isso é o data povo Não tem como você acreditar numa pesquisa Onde você vê num cenário de lançamento de campanha O Geraldo Márcio gritando Lula 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 Vem, vão trabalhar dobras E o Lula coçando a testa assim Que merda que eu fiz Que merda que eu fiz Esse cara tá falando Ou seja, a conta não fecha Não bate as pesquisas Com o cenário que a gente vê Olha a desculpa do cara Veja bem, eu não tô saindo das ruas Porque se eu sair das ruas Pode ser que um lunático desse bolsonarista Tenta me assassinar Wesley, ele abriu a boca até agora Só pra falar besteira, cara Deixa Você tá reclamando do que? Ele é o maior cabelo autoral do Antigamente eu não ia falar assim Assiste o Kipaim Assiste o Alan dos Santos Assiste o Gustavo Gaia Eu falava isso pras pessoas Hoje não, eu falo Assiste o Gustavo Gaia